5ª Semana Acadêmica da UFIS Autonomia, Diálogo e Integração na Educação Superior Você sabia que a Uber é uma startup? Assim como a Nubank, primeira empresa brasileira no segmento de serviços financeiros que atua como banco digital? Mas afinal, o que é a startup? É a mais recente forma de fazer empreendedorismo com inovação e tecnologia, distante de qualquer modelo tradicional de empresa. Esse tipo de negócio é estudado com profundidade pelo administrador e consultor de inovação Cleberson Vieira, que coordena a Missão Canadá, projeto que visa incentivar a imersão de empreendedores brasileiros no mundo das startups internacionais. O empreendedor pôde compartilhar suas experiências no Vale do Silício durante a segunda semana de empreendedorismo da Universidade Federal de Sergipe. Startup é um novo modelo de negócio ligado diretamente à tecnologia de inovação e tem sido assunto recorrente na área de empreendedorismo. O professor Cleberson Vieira veio compartilhar um pouco do conhecimento adquirido no Vale do Silício para a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Sergipe. Esse assunto é muito importante compartilhar com vocês porque o fomento do empreendedorismo ele faz parte da evolução da humanidade, faz parte da evolução da nossa sociedade e trazer isso e compartilhar com vocês vai abrir e mostrar outras perspectivas e outras oportunidades que a gente tem no mundo, não somente na nossa região, no nosso local e no nosso país, mas sim o que o mundo pode nos proporcionar. O aluno de Publicidade e Propaganda da UFIS, Kevin Batista, destaca a importância do diálogo com outras áreas do conhecimento. Eu acredito que eu tendo uma visão melhor sobre esse campo vai contribuir para a minha área e eu me interesso muito a entender isso. Eu acho que vai me tornar um profissional melhor e eu fiquei muito interessada em saber como é que funcionava o surgimento dessas novas empresas, de como elas se fundamentam, sabe, qual é o, como é que eu posso dizer, a alma delas, digamos assim, e como está funcionando, sabe, essa ligação delas com os usuários, com as pessoas que são adeptas a essas marcas.